Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Fonseca, sou professor de percussão aqui da Escola de Música da Rocinha. Sejam todos bem-vindos ao Conexão EMR. Durante todo o nosso curso, nós usaremos um método que vai facilitar as nossas aulas de percussão. Esse método se chama O Passo. Nós vamos agora aprender um pouco esse método e nas próximas aulas nós vamos começar a falar sobre os ritmos. Nós vamos aprender o ritmo do samba, do xote, do maracatu, da ciranda e vários outros. Nós vamos usar agora esse método e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula. Se puderem, voltem lá, assistam novamente essa aula para vocês terem um conhecimento bem legal sobre esse método que vai facilitar, principalmente para quem não toca nenhum instrumento, quem está começando a fazer aula de música agora. É um método que vai utilizar o nosso corpo como uma forma de apoio, de ajuda para a gente entender sobre o ritmo, tá? Tá ok? Vamos lá então agora começar a nossa aula. Esse método, o passo, é o método que vai utilizar o nosso corpo como se fosse um maestro. O maestro é aquela pessoa que fica lá na frente da orquestra, balançando os braços, assim, fazendo as contagens para a orquestra, para o grupo de músicos, né? Nós vamos utilizar o nosso corpo para ser o nosso maestro. Nós vamos pensar agora que a música é feita de ritmo, de movimento. E esse ritmo e movimento a gente aprende desde quando a gente é um recém-nascido. Desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Por que nós aprendemos esse ritmo desde quando a gente está dentro da barriga? Porque nós andamos em um passo, em um andamento regular. O que significa isso? Quando nós estamos andando, nós andamos sempre no mesmo andamento entre um pé e outro. Nós vamos andando e entendendo que esse passo entre um pé e outro, ele tem a mesma duração entre cada pé. É muito difícil alguém que ande alterando a velocidade, andando mais rápido e andando mais devagar, e andando mais rápido e andando mais devagar. Se nós decidimos que nós vamos andar rápido, ou porque a gente está atrasado, então nós vamos andar mais acelerado, ou que nós estamos correndo, fazendo exercício, tem essa possibilidade. Mas até nisso, nós vamos ter um passo, um pé atrás do outro, em um andamento mais ou menos igual ao que nós decidirmos. Se nós estamos andando na rua, nós vamos andar com um passo regular, um pé depois do outro, como se fosse um reloginho. E esse método vai usar esse andar da gente, para a gente localizar os tempos da música. Os tempos quando o baterista bate as baquetas e se conta, um, três, um, dois, três, quatro, e aí começa a música. Nós vamos usar esse andar na rua, esse andar que nós estamos acostumados a fazer, para ter essa contagem do um, dois, três, quatro, que nós estamos acostumados a ouvir quando uma banda vai tocar, por exemplo. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos imaginar um quadrado, um quadrado no chão, aonde nós vamos andar. Quando nós estamos andando, a nossa primeira dica para entender e para aprender sobre esse método, é andar contando um, dois, três, quatro. Então vocês vão andar pela casa de vocês, pela sala, pelo quarto, na rua, em qualquer lugar, andando contando um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, um andar normal, que vocês estão acostumados a andar na rua. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, cada vez que o pé encosta no chão, vocês vão contando o número. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Muito bem. Agora nós vamos eleger uma das pernas para ser a nossa perna forte. Como que a gente pode saber qual é a perna forte? Para quem joga futebol, é aquela perna que consegue dar o melhor chute. Para quem não joga futebol, é a perna que a gente começa a subir em algum lugar. Por exemplo, se a gente vai subir na escada. A primeira perna que a gente sobe, essa é a nossa perna mais forte. A perna que a gente fica equilibrado, mais facilmente. E normalmente é a perna da mesma mão mais forte, a mão que a gente escreve. Se a gente escreve com a mão direita, normalmente a perna direita também é a perna mais forte. Se a gente escreve com a mão esquerda, normalmente a perna esquerda aqui é a perna mais forte. Então, depois de imaginar esse quadrado no chão, vou desenhar aqui um quadrado. Nesse quadrado nós vamos imaginar quatro lugares nele. Pronto, estão lindos aqui meus pés que eu desenhei. Vamos imaginar um quadrado na nossa frente. Se tiver um chão que tenha um piso quadrado, pode até facilitar para a gente entender esse quadrado. Então, aqui os nossos pés. Nós temos dois pés, mas eu desenhei quatro aqui porque eu falei que nós vamos precisar de quatro espaços dentro desse quadrado. Vamos imaginar que aqui, como a minha perna mais forte é a perna direita, eu vou eleger aqui o número um. Aqui será o número dois. Aqui será o número três. E aqui será o número quatro. Nós vamos agora entender que aquela contagem do um, dois, três, quatro que nós estávamos fazendo na rua, nós vamos fazer dentro desse quadrado. E aí, a pessoa que criou esse método passo, que se chama Luca e Siavata, ele pensou o seguinte, se a gente for fazer isso, andando dentro de uma sala, andando na rua, que a gente precisar sempre andar para frente, como é que a gente vai tocar os instrumentos, né? A não ser que seja um instrumento que dê para carregar. Mas se você, por exemplo, está tocando um piano, se você está estudando violoncelo, a gente precisa ficar mais ou menos parado, né? Sem precisar se movimentar muito para frente. Então, ao invés de a gente sempre andar para frente como a gente anda na rua, nós vamos fazer um quadrado e entender esse um, dois, três, quatro dentro desse quadrado. Então, vamos pensar no seguinte, que os nossos pés estão aqui atrás, para começar, fingir que a minha mão é o meu pé, tá? Para começar, os nossos pés estão aqui atrás e nós vamos começar a andar com a nossa perna mais forte, que no caso é a minha perna direita, que ela vai ser o um. Então, toda vez que chegar no um, a minha perna direita tem que ir para cima do pé número um. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro, um. Toda vez que chegar o dois, a minha perna esquerda tem que ir para cima do pé dois, tá? Do pezinho aqui do quadro dois, que lá no quadrado está lá o nosso número dois, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois. Muito bem. Então, nós vamos andar um e o dois. Um, dois, três, quatro, um, dois. Agora eu vou virar para frente e vou fazer isso. Vou virar aqui de lado, que aí dá para ver um pouquinho do movimento, tá? Um, dois, três, quatro, um, dois. Só isso. Voltou. Um, dois, três, quatro, um, dois. Agora vamos continuar com o número três. Os dois pés estão aqui, né? Parou no dois. A minha perna direita foi a primeira que foi para frente para fazer o um. Então, ela vai ser a primeira que vai descer para fazer o três. Não pode repetir as pernas. Se nós estamos fazendo direita, esquerda, direita, esquerda, tem que continuar assim. Não pode fazer direita, esquerda, esquerda, direita. Tem que sempre alternar, ó. Como se fosse uma balança. Direita, esquerda, direita, esquerda. Porque na rua, nós andamos assim. Direita, esquerda, direita. Ninguém repete o pé. Direita, esquerda, esquerda, direita. A gente sempre alterna as pernas. E aqui é a mesma coisa. Direita, esquerda, direita. Então, o três vai ser a perna direita atrás, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Ótimo. E agora, para fechar o quatro, a perna esquerda descendo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E assim, nós vamos continuar. Vou fazer agora de lado aqui, para vocês verem o movimento do meu corpo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nós vamos fazer agora continuando, sem parar esse movimento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai direto. Tenta fazer esse movimento mais natural possível. Como se a gente estivesse andando para frente, para frente, para trás, para trás. Não precisa ser um movimento duro, igual o robô. É um movimento natural, como a gente anda na rua. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E agora eu vou para uma dica para a gente começar a treinar. É contar junto cada número desse. Sempre lembrando que o primeiro pé aí para frente é o um. Tá? Vou começar a contar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E vai contando. Depois que isso estiver normal, confortável. Ó, estou até conversando e andando. Porque já está fácil para mim. Já está confortável. Sempre prestando atenção para os pés alternarem. E eu já estou conseguindo contar andando. Um, dois, três, quatro. Agora, toda vez que chegar o número um, eu vou bater uma palma. Tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Isso Pode parar de contar E ir batendo palma toda vez que chegar o número 1 Isso Agora eu vou bater toda vez que chegar o número 3 Que é a mesma perna do 1 Só que quando ela for para trás 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Até ficar fácil Que é quando a perna está voltando Muito bem Agora toda vez que chegar o número 2 1, 2, 3, começou Agora é a perna fraca na frente 1, 2, 3, 4 O tempo de duração desse estudo É de cada um de vocês Façam bastante cada um desses números Para depois passar para o outro Chegou nessa parte do vídeo? Dá um pause E vai continuando fazendo em casa batendo palma Agora eu vou bater palma no 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Deixa ficar fácil Muito bem Agora eu vou bater palma no 1 e no 3 Sempre na perna direita Que é o número 1 e o 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso Muito bem Esse 1 e 3 tem que ficar fácil também Cuidado para não errar a perna Sempre direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Direita e esquerda Muito bem Agora eu vou mudar E vou bater palma no 2 e no 4 Atenção 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos fazer de lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Muito bem Então essa é uma sequência Que nós vamos fazer Para treinar esse movimento E que nós vamos usar durante todo o curso Para tocar os instrumentos E isso é muito importante É muito importante que essa aula Seja aula que vocês vão treinar Bastante, bastante, bastante Para quando nós formos para os instrumentos Vocês estarem craques em andar Em tocar Porque lá eu vou falar o seguinte Nós vamos tocar no 1 e no 3 No 2 e no 4 No 1, no 2 e no 4 No 1, no 3 e no 2 Nós vamos começar a falar dessa forma Então entendam bastante isso Para a gente poder treinar Agora eu vou mostrar para vocês Um outro tipo de exercício Ainda no passo, ok? Então vamos lá Vamos então agora Eu vou falar para vocês Como que funciona Esse estudo do método Eu vou mandar para vocês Uma folha Dessa daqui Que tem vários números E eu copiei aqui no quadro Essa folha O comecinho dessa folha Essa folha tem vários números 1, 2, 3, 4 E em cada número desse Nós vamos observar Uns números diferentes dos outros Aqui nessa primeira linha Que lá na folha É a linha da letra A Nós temos o número 1, 2, 3, 4 O número 2, 3 e 4 Está diferente do número 1 Porque ele está Sem essa casinha em volta Esse parênteses, né? O 1 está soltinho O 2, 3 e 4 Está com esse parênteses Aqui na linha da letra B Nós temos Qual o número sem a casinha? O número 3, né? Que está sem parênteses O 1, o 2 e o 4 Estão com parênteses Na letra C Nós temos o 2 Sem parênteses E no número Na letra D Nós temos o 4 Sem parênteses Na folha Vocês vão observar Que tem vários números Dentro do parênteses E fora do parênteses Nós vamos pensar agora Que o parênteses É um silêncio É o que nós não vamos fazer nada Mas ele existe Porque ele está na contagem Do 1, 2, 3, 4 Ele está lá 2, 3, 4 Só que onde tiver parênteses Nós não vamos fazer nada De falar Nem bater palma Tá? Então a primeira coisa É que nós vamos usar essa folha Falando todos esses números Que estão fora do parênteses Que estão sem a casinha Na letra A Tem o número 1 Então toda vez que chegar o 1 Nós vamos falar 1 1 1 Fazendo várias vezes a letra A Depois passa para a letra B Que é o número 3 Sem o parênteses Sem a casinha 3 Pensando que Começa a fazer o número 1, 2 E aí fala o 3 3 3 E isso vai fazer Durante toda a folha Que vocês vão observar Com os parênteses Sem parênteses Então Se divirtam fazendo Esses exercícios do passo Que isso vai facilitar Muito as nossas aulas Daqui para frente Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Esperem aí a próxima aula Que está muito divertida E até já Até a próxima aula Música Legenda Adriana Zanotto